Dance se souber Te amo teu vulgo malvado Vai, vai, malvado Masoquista, sua piranha tapa na bunda me pede Gosto que me xinga, isso me acanha Gosto que dá pra me chamando de piranha Sou piranha assim, mas sou em cima da faca Fora do abate, uma tapestura de pão Me apaixonei, quero te ver toda hora Vai, piranha, vai sentar, por favor Vai me chamar de amor Vai sentar com carinho Us clubes like you, who don't know what I'm in so bad Can you pay my bills, can you pay my cell phone bills Ela tá no baile terrível, caralho, ela tá de lança Vai no avião, joga na zereca, fica o seu que toma lança Eu tava no baile funk quando o DJ me olhou Tá cheio de maldade, passe esse filme, mas tô Venho me excitando, que nem fogo me me chocam Aí eu gemi pra ele assim Calma Larissa Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Ridicular É que você senta demais É que você senta gostoso Medicamente tu pá Esse cachorro, esse cachorro, esse cachorro, esse cachorro É que você senta demais É que você senta gostoso Medicamente tu pá Fala que me ama, é cedo demais Pra mim tanto faz Eu gosto de você sentando Fala que me ama, é cedo demais Pra mim tanto faz, eu gosto de você sentando Fala que me ama, é cedo demais Fala que me ama, é cedo demais Agressividade, então vai tomar Vai tomar Caducada profunda Caducu na nuca Puxão de cabelo e tapa na coda Puxão de cabelo Co Госpise Chamo teu vulgo malvadeira Cê mete o fute-se Cê mete o fute-se Elасть Dois ソte N Ludwig HeP O vídeo dançando Rainha da parada Ela impressionante Pode afastar Hipnotizot Ela joga погa Ela joga Ela joga Ela joga pra lá Joga pra Baca Gua pra Hipnotizada Im Vou te contar o que o Toruco fez O que a traca fez, mulher O que os irmãozinho fez O que os amigos fez Dentro da casa de chur Só bota o peru pra fora Que a piranha sentou Eu vou te machucar Eu vou te maltratar Eu vou te machucar Eu vou te machucar Eu vou te machucar Para de pagar a superada Sei que você gosta de mim ainda Bota aqui pra tu dar uma sentada Vem, sem desculpinha E senta, trava só sentar Deu uma rajada Vem, essa saudade você vai Tô querendo te beijar No teu beijo me Tudo que a gente já fez Você sabe bem que nesse game eu te supero Eu só vou te usar Romance agora eu não quero Vou te iludir Entrar na sua mente Só não vem de compromisso Vida, esteja ciente Você não nasceu Não vai ser pra namorar Loucuras que ela fez comigo Desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama meu O que ela chama Te conheço pra enganhar Antes nós não tinha nada E ninguém dava moral E agora que o trem voltou E você foi lá Mas agora não dá Vai gostar de me dar Pieda Joga, joga essa xeraca No meu fuzil de iluminação Pieda 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 Pieda